E a gente volta a falar do confronto registrado hoje pela manhã. Um homem morreu no final da Avenida dos Pioneiros, na Zona Leste da cidade, no confronto com a Polícia Militar. Através das imagens aéreas exclusivas feitas pelo Paraíba Drone, foi necessário isolar parte da Avenida dos Pioneiros, desde a rotatória com a Avenida Jamil Skaff, até a esquina com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso fez com que o trânsito na região ficasse congestionado. Com marcas de tiros no vidro do motorista, o Fiesta Branco era conduzido por Ilgner Silva da Rocha. Em consulta ao sistema, a Polícia Militar verificou que o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto por associação criminosa. Ele teria resistido a voz de abordagem a tiros e morreu no local. A Polícia Militar, as equipes receberam informações de que o indivíduo estaria com o mandado de prisão, circulando com o veículo, com as características do veículo abordado pela região da Zona Leste, e, inclusive, o mesmo estaria trazendo consigo uma arma de fogo. No momento da abordagem, esse indivíduo reagiu à abordagem da equipe de choque, forçando os policiais a neutralizarem a ameaça. No momento em que esse foi baleado, sendo posteriormente socorrido, sendo acionado o SEAT e o SAMU. Entretanto, com a chegada do apoio médico, esse indivíduo veio a óbito. A princípio, o carro dirigido pelo rapaz não teria indicativo de furto ou roubo. A princípio, esse veículo está em dia, placa quente, tudo certo. Ele consta em nome de uma mulher que, através de diligências e levantamentos preliminares, chegamos ao nome de um homem, o qual consta contra si um mandado de prisão. A PM reforça que a ação foi necessária, pois houve ameaça à vida dos policiais. Se esse indivíduo tivesse acatado a ordem ilegal emanada pela equipe policial, ele teria sido abordado. Se tivesse sido localizado com ele uma arma de fogo, o mesmo teria sido encaminhado até a delegacia pelo porte de arma ilegal. Entretanto, o mesmo optou por reagir à abordagem policial, forçando os policiais a realizarem os disparos que culminaram no seu óbito.